Bom dia, gente! Tô aqui, feito pra minha janela. Espero... Ei, o sol já tá pegando aqui. Espero que não fique oscilando assim, né? Porque eu nunca gravo feito pra janela. Mas hoje, como é de manhãzinha cedo, eu resolvi aproveitar e gravar aqui na janela. Vamos ver como é que a iluminação vai ficar. Espero muito que vocês gostem do vídeo. O vídeo é de comprinhas, isso mesmo, comprinhas de maquiagem. Eu não comprei muita coisa. Eu ganhei uma base, comprei algumas coisas. Eu sempre, no mês, eu vou comprar alguma coisa de maquiagem e nunca venho mostrando. Eu resolvi acertar aqui e mostrar. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha e se inscreve aqui no canal, gente, e se inscreve. Estamos chegando aos 4 minutos. Então tá aqui, ó. Não, mas como eu falei, não é muita coisa. Essa sacolinha aqui, essa sacolinha que a moça coloca lá no... Vai aqui. Lá na lojinha. Eu comprei, gente, duas bases. Puxa, eu pensei que eu tinha comprado a outra. Eu comprei duas bases. É, eu... Deixa eu procurar aqui. Eu comprei duas bases. Eu comprei essa e minha irmã me deu essa. Essa daqui tava 10 reais. Essa base tava na promoção e ela pediu pra escolher... Escolha uma pra você. Então eu escolhi essa, ó. Essa é a cor 7. Lá tinha poucas cores, mas eu escolhi a cor 7. Essa é a Ruby Rose. A base líquida Soft Matte. Eu tenho a Look Natural, tá vendo? Agora eu vou testar pra eu ver. Essa daqui, minha cor é a 4. Eita, o sol chegou! Já tem essa daqui, a Soft Matte. Essa daqui é a Natural Look e agora eu tenho a Soft Matte. Eu vou testar essa pra eu ver qual é a diferença. Eu vou passar meio a meio no rosto. Não sei se vai dar muita diferença de cor dessa daqui. Também procurei um corretivo da Ruby Rose e não achei, gente, o corretivo da Ruby Rose. Eu não acho os corretivos das cores que eu quero. Só se for na internet, né? Porque aqui é o difícil. Comprei uma base pra testar da Pink Color, ó. Essa base aqui eu achei interessante. Ela é uma base líquida matte. Ela é livre de óleo, aveludada e resistente à água. Então, assim, eu vou fazer uma resenha dela só pra vocês. Eu não tinha ouvido falar dessa marca Pink Color. Eu nunca ouvi falar e eu também não vou ver nada que diz respeito a essa marca na internet pra eu não ter, né? Assim, não mudar a minha opinião. Então, eu vou testar ela. Ela foi 15 reais, ela, ó. E a cor dela é a cor 3. Vamos ver se é boa. É uma base de 30ml, é uma embalagem muito bonita. Tem dizendo aqui, base líquida Pink Color oferece acabamento matte, não causa acne, resistente à água, oil free. Sua formulação permite construir camadas que intensificam a cor. Então, promete ser muita coisa, né, gente? Quando a gente testa, assim, base da... Que foi as bases melhores que eu já testei? Foi da American e da Ruby Rose, né? Então, assim, quando a gente testa uma base com a qualidade boa, nunca testei base da marca, nunca testei essas bases caras, né? Minha... A máscara que eu testei foi a da... A da American porque eu tenho vários aqui da American e da Natura também, até sem a tampinha, que eu me maquia essa semana. Mas, assim, quando você testa uma base com qualidade superior, que você testa uma menor, você já sente. Você consegue saber a diferença se é boa ou não. Comprei um pó também nessa marca, essa marca Arctis Love. Eu tenho o batom dessa marca aqui, tenho outras coisas, e esse é um pó compacto matte vegano. Gente, esse pó é finíssimo. É uma embalagem linda, foi R$10,00. Aqui o preço, R$10,00. E é uma embalagem linda, linda. A cor dele é R$44,00. Tem um cheirinho muito bom esse pó. Vou testar. Vou testar ele assim, consegui. Comprei mais algumas coisas aqui. Comprei o meu lápis da Vivay, meu lápis caneta. Eu super indico esse lápis caneta da Vivay. Gente, ele é muito bom. muito bom. Ele é um lápis delineador em caneta. Ele é maravilhoso. Ele custou R$10,00. Pra você que quer aprender, é maravilhoso. Se você está querendo começar agora, não sabe. Ah, eu não sei. Então, usa esse lápis aqui. Maravilhoso. Amo, amo a caneta. Deixa eu abrir aqui pra mostrar a ponta pra vocês. Ah, o meu outro tá aqui, ó. Tá vendo? Meu outro tá aqui sujinho. Olha a caneta, gente. Olha essa caneta. Vou fazer aqui pra vocês verem. Finíssimo o traço dele. Já usei muito. Esse daqui eu usei muito. Já tá sacana, mas eu usei muito, muito mesmo. Comprei outro pra repor. E esse daqui, minha irmã mandou, escolhi o batom, eu escolhi, foi R$9,00. Esse daqui que é o batom Hello Mini Hello Mini Cosmetics. Não sei que marca é essa, eu não conheço. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Eu escolhi essa cor e eu estou precisando de batom. Eu tenho muito batom, gente, mas meus batons já estão... Olha que lindo. Lindo. Ó, é Mate Hello Mini Mate. R$9,00. Uau! Olha! Muito bonito. Eu vou fazer uma maquiagem só com esses produtos aqui. Eu vou testar essas bases e vou testar da Pink Color. Acredito que hoje vem as mães de teste. Comprei dois Glitter Shock Miss Metal. Esses glitters são da Louis Ancy, ó. Todos os dois são da Louis Ancy. Eu não tinha visto ainda porque, assim, as maquiagens elas lançam muito, né? Como elas lançam muito, eu não consigo acompanhar. Queria, eu queria acompanhar tudo, mas eu não consigo. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. É... Ele é um Glitter Shock. Eu comprei eles pra fazer delineador. Eu procurei muito delineador colorido e não achei. Gente, eu não encontrei delineador colorido. Então, eu comprei eles pra essa ideia, fazer delineador colorido. Lá só tinha três cores, essas duas em uma mais escura. Ah! Então, eu não... Ai, que lindo. Me empolguei. Então, eu não comprei a mais escura. Meu Deus! Olha só. Isso no sol. Ai, gente, adorei. Adorei. Amei. olha que lindo. Comprei os dois. Ah, foi R$6,00 cada um. Era R$12,00. Estava com 50% de desconto se fosse em dinheiro. Então, saiu a R$6,00. Olha, quando a gente coloca no sol. Meu Deus! É muito brilho. é muito brilho. Vou fazer delineado com eles. Vou ver se eu consigo fazer delineado com eles. Aquele que sim, né? Então, foram essas minhas compras de maquiagem. Hoje, eu vou sair de novo. Vou resolver umas coisas com meu filho. E também pretendo comprar mais alguma coisa de maquiagem. Se eu encontrar lá, eu quero comprar. Então, se eu não voltar aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. tchau, tchau.